Em sentido de produto, as pessoas não sabem o que estão vendendo. Tipo, o garçom não sabe o que está vendendo. Ou seja, falta de informação. Ele não sabe o que tem na casa? Não sabe o que tem na casa. Você vai numa pergunta e aí começa a chamar várias pessoas. Pergunta, tem tal coisa? Tem caipirinha de maracujá? Não sei. Vou perguntar para o outro. Isso destrói o serviço, né? Destrói, porque você quer que uma pessoa seja prático, né? Praticidade, simpatia. São pontos muito simples para agradar um cliente. Não há necessidade. Agora, o garçom tem que ter um bom conhecimento da casa, da carta, de tudo que tem, das possibilidades, se o restaurante é flexível ou não. Oferecimento, Giasse Construtora. Para você, o nosso melhor. Ela é consultora de bares e restaurantes. A senhora, depois de um longo período, 14 anos em Portugal, volta para o Brasil como empresária? Não, é bem como empresária, eu não queria dizer isso, né? Juscelo Horácio, tudo bem? Que prazer te receber. Tudo bem. Obrigado, o prazer é meu. Tá, vem cá. 14 anos em Portugal? 14 anos em Portugal. Trabalhando com bares e restaurantes? Sim. Tá, mas como é que você chega em Portugal? O que você fazia lá, eu quero saber depois. Então, como é que eu chego em Portugal? Eu trabalhava, eu trabalhava pro SBT nessa altura e aí surgiu que minha cunhada foi viajar e ela me convidou pra ir. E aí eu fui e comecei a trabalhar em uma agência de publicidade porque era a minha área na altura. E isso aonde? Em Portugal. Lá em Portugal, uma agência de publicidade? Sim, aí eu fui pra lá. Só que aí muita confusão na altura e aí não aconteceu, assim, na agência de publicidade não rolou, assim. Quem é imigrante é restaurante, é onde que você vai cair é restaurante, limpeza, essas coisas. Então aí eu fui parar em restaurante. Comecei a trabalhar em restaurante e passado um ano adorava trabalhar em restaurante. Amor restaurante. Comecei e aí surgiu, passado um ano e meio que tava trabalhando já em restaurante, o meu patrão, o Olivier da Costa, me viu dentro de um restaurante já trabalhado. Um português. Na verdade ele é marroquino. Marroquino. Ele mata se eu falar isso. E ele foi me buscar pra trabalhar com ele e aí eu fiquei... 14 anos com ele? Com ele. Não, com ele são 13 anos. 13 anos, um você tava num restaurante. Mas aí você começa a trabalhar com serviço e consultoria de bar e restaurante pra abrir restaurante? Não, aí eu comecei de baixo, assim. Ah, você foi lá de baixo. Comecei de baixo, bonitinho. Comecei como um garçonete e depois fui fazendo o crescimento todo junto com ele. Mas você trabalhou em quais áreas do restaurante? Trabalhei no salão, bar, recepção, foi isso. E aí depois você foi pra administrativo? Depois fui pra administrativo. Mas demorou muito esse período? Demorou, demorou uns 7 anos, mais ou menos. O cara fez você trabalhar. Sim, sim, sim. Não, mas ele é muito bom em ensinar. Ele ensina muito bem e foi uma trajetória que me deu muito em aprender em tudo, assim. De uma visão ampla, Deus, do início, uma montagem de restaurante do início até o administrativo, em tudo, assim. Quanto tempo você tá no Brasil? 30 dias. 30 dias? Já se acostumou com o nosso português falado no Brasil ou não? Já, né? É tranquilo. Não sei, né? 14 anos em Portugal. Eu sou brasileira, né? Raiz, a gente não perde. Não perde? Não. Nunca vai deixar de... O que você estranhou no começo da cultura? Foi muito diferente ou não? Aqui ou lá? Não, lá. Lá, a forma de falar é muito... eles têm um sotaque muito puxado, assim. Muito carregado? É, e se eles ficam nervosos, não entendem muita coisa. Então eu não entendia muita coisa, assim. Algumas palavras faziam muita confusão na minha cabeça. Tipo, durex, durex lá é preservativo. Então, se você pede um durex... Ah, o nosso durex é preservativo. O nosso durex pra eles é um preservativo. Fila não é bicha? É marca. Fila... Fila é bicha. É bicha, né? É, fila é bicha. Então, assim, algumas palavras me faziam confusão, assim. E fazer... tem muitas palavras esquisitas, assim, que pôr português em Portugal... Vamos lá, uma palavra esquisita. Não posso. Não, fala uma só. Uma que você pode? Uma que eu posso? Ai, não sei. Tipo, fazer bico. A gente faz bico aqui. Fazer bico, tá. Fazer extra. Então, lá é grave falar isso. Ah, fazer bico que é prostituição? Alguma coisa assim? Não, lá é... não pode falar isso. Ah, entendi. É grave, é grave. É grave? É grave, é. Fazer bico. É fazer bico. Você não pode fazer bico em Portugal. Uma mulher que faz bico é mal vista? Ou bem vista? Não, não tem nada a ver com isso. Então, não pode falar. Mas fazer, todas fazem. Ah, tá. Entendi. O que mais que não pode em Portugal? Ah, não. Tem várias palavras assim. Você tem que aprender a beber vinho. Sim. É obrigatório. Ah, mas isso é fácil. É fácil. É beber vinho, né? Você bebia vinho bom aqui ou você descobriu em Portugal? Descobriu em Portugal. Aqui era aquele sangue de boi, né? Da faculdade. Da faculdade. Garrafão de 5 litros, né? E era o que tinha, né? Era o que tinha. Era muito bom. Colocava um açúcar para dar uma amenizada na coisa. Mas Deus do céu, colocar açúcar num vinho português. Nossa, eles matam. Eles têm um troço do coração, assim. O que é mais importante para eles na cultura? É o vinho, a azeitona? Eles têm muito disso, né? Tudo. O português tem uma coisa muito bacana que é tudo tem que ser do país deles, assim. Eles são muito nacionalistas. Agora que o Brasil está entrando nessa fase de ser um pouco nacionalista em termos de gastronomia, assim. Mas o português é isso. Ele é muito nacionalista. O vinho bom é o vinho dele. A comida boa é a comida dele. Tudo tem que ser regional, assim. E a comida é boa mesmo? Muito boa. Maravilhosa. Eu amo comida portuguesa. O que é? Qual é a mais diferente? A qualidade do peixe é muito diferente. O peixe deles? É. Tem o peixe fresco, o marisco também. Tem uma variedade enorme de marisco. Então, depois eles temperam muito a comida. A comida sempre é muito condimentada. Então, não é muito boa, assim, a comida deles. E o que você falava do Brasil para eles? Essa é a pergunta que eu sempre gosto de fazer para brasileiro quando vai para fora. Então, não falava muito, assim. Também não tinha tempo para falar muito. Para ficar conversando muito? Do Brasil, assim. Trabalhava muito. Mas era uma coisa bacana. Mas quantas horas por dia no restaurante? É, umas 10, 12 horas por dia. Sim, tranquilamente. E aí, esse é o horário básico, assim. Pouquinho, assim, até. Mas, menos que isso, era difícil. Mas, geralmente, a gente trabalha muito dentro de restaurante. Então, você não falava nem do time do Cristiúma? Que Cristiúma tinha um time? Então, todo mundo, às vezes, perguntam, tipo, Então, mas você é do ano do Brasil? Você é de Cristiúma? Ah, o tigre. Só sabia. Não, né? Eles sabiam? O português sabia? A única coisa que eles sabem de Cristiúma é o Cristiúma Clube. X-salada eles não sabem? Não, nem sabem. Nunca comeram? Nunca comendo na vida. Você nunca mostrou uma foto do X-salada? Do X-salada, não. Com muita maionese, milho? Não, mas eu tinha muita saudade de X-salada. Do X-salada. Nossa Senhora, posso comer todas as comidas maravilhosas de Portugal, de comida fresca, sushi, tudo é maravilhoso. Mas não é um X-salada, não é um X-salada. Tá bom, vem cá. Aí você fica, você começa a ir para administrativo com o português lá, marroquino. Com o português marroquino. Não, mas você que falou que era marroquino. Sim, aí comecei a trabalhar com ele e depois comecei a abrir. Aí ele descobriu que eu era boa em uma coisa, abrir casas. Então, mas quantos restaurantes ele tinha? Ele tem 14 no momento. Só 14? Só 14. Bem tranquilo, assim. Bem tranquilo, assim. E você ajudou a abrir quantos? Sete. Desses 14, sete? Sete restaurantes. É isso, opa, peraí. É, porque os outros eram duplicados, então aí... O que é duplicado? É tipo, abrir um restaurante de sushi e depois abrir mais três iguais, assim. Então, eu só abri o primeiro. Ah, o resto... É, eu só abri, basicamente abri o que tinha que implantar conceito e treinar pessoas para entender os conceitos do restaurante. Mas, Juscelo, o que é mais complicado na abertura de um restaurante? Tudo, você vai falar? É, tudo. Tudo. Não, eu acho que o mais complicado é treinar as pessoas para abrir um restaurante como se ele já estivesse a funcionar há algum tempo. No primeiro dia? Na hora que abriu, assim? É, no primeiro dia de funcionamento tem que funcionar como se ele já existisse, não como se fosse o primeiro dia, sabe? Você não pode cometer erros, né? Não, não pode. E o restaurante dele é de alto padrão? É. Ah, então você não pode cometer realmente erro nenhum. Zero, zero erro. Uma das coisas que eu imagino que deva ter diferença é, por exemplo, vigilância sanitária e burocracia documental de Brasil e Portugal. Você abriu um restaurante aqui no Brasil para ele? Abri, abri, sim. Em São Paulo, sim. E foi muito diferente de Portugal? Não, em termos de vigilância sanitária, não. São bem parecidas as regras. As regras do Lá e HCCP são bem parecidas, o HCCP com a vigilância sanitária aqui. A diferença é que aqui é um pouco mais rigoroso, assim. Aqui é mais rigoroso? É, o Brasil nessa área é mais rigorosa, assim, vigilância sanitária... E tem gente que acha que é o contrário, né? Não, vigilância sanitária aqui é mais rigorosa. E o processo de abertura é mais complexo no Brasil ou é similar? É similar, assim. Documental, toda essa parte, registra? É, são bem parecidas, assim. Não muda muita coisa, só muda mesmo o sotaque. O que a gente sentiu diferença de lá para cá foi realmente o tipo de cliente que a gente tinha que estudar, porque o cliente do Brasil é diferente do cliente português, assim. Qual a particularidade do brasileiro? Ah, o brasileiro é mais espontâneo. O português é mais fechado? É, português é mais sério, é mais formal. Mais formal. Algumas coisas, assim, no Brasil, que eu podia fazer em São Paulo, como tratar uma pessoa ou por você, em Portugal está fora de questão. Em Portugal você tem que chamar do quê? Senhor? Senhor e senhora. Não posso tratar... Independente da idade. Independente da idade. Eu só posso tratar alguém por você quando me dão autorização para o fazer. Eu jamais vou tratar por você se você não me autorizar a dizer... Não me autorizar a tratá-lo por você ou por tu. O que que ofende um português? Por tu é ofensa. Tu é ofensa. Eu ia te falar, tu é ofensa. Tu é ofensa. Então, aqui no sul... Tratar alguém por tu é... Aqui no sul é só um português ofendido. É que seria só um português ofendido, vários. Todo dia a gente ofende um português. Sim, é. Eles se sentem ofendidos tratar por tu. Sim. A não ser que alguém peça, tipo... Mas, geralmente, a alta sociedade portuguesa não... Ah, não aceita? Jamais. Eles tratam o filho por você. Eles tratam entre família. Tratam por você uns aos outros. O que, para nós, é inadmissível, né, Silvia? Pois é, né? É muita formalidade dentro de casa. No Brasil não rola isso. É, muita formalidade. Mas, tirando essa peculiaridade, o que é diferente do brasileiro consumindo restaurante e do português? A quantidade, assim, as pessoas... Eu senti em São Paulo que o brasileiro vai muito mais para restaurantes, assim. E não se importam em esperar. Então, em Portugal não há filas de espera. Tem que ser tudo muito organizado por reservas. O pessoal não fica na fila? Não fica em espera. Eu odeio ficar em fila de espera. Não ficam. Em São Paulo ficam. Duas horas, tranquilamente, assim. Então, acho que essa diferença é bem grande. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? É, sim. Isso é... O tipo de cliente do Brasil para o cliente de Portugal é bem diferente. Você me conta na volta. No outro bloco. Eu tenho o prazer de receber ela, que é consultora de bares e restaurantes. Agora virou empresária no Brasil. Vai contar também um pouquinho dessa história. Juscelia, Horácio, é rapidinho. Eu já volto aqui no Manos. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show. E você já sabe, comigo, Mano Dalponte, duas entrevistas sempre inéditas. Todas as noites na RTV. Canal 19, 53.1 da sua TV aberta. Online no rtv.net.br. Perdeu um Manos Talk Show. Vai lá no YouTube, você vai curtir todos os completinhos. Estamos, inclusive, este com ela, que é empresária no Brasil, consultora de bares e restaurantes. 14 anos em Portugal, Juscelia Horácio. Estamos falando a diferença. Brasileiro fica na fila. Fica. Em português, não fica. Em Criciúma, eu acho que não fica, né? Porque eu percebi que alguns restaurantes aqui... O Criciúma, isso não gosta muito de ficar em fila, né? Eu odeio ficar em fila. Eu também não gosto. Não gosta? Não. Eu só... Tem que valer muito a pena para mim manter numa fila. Então, e como é que foi a abertura do restaurante no Brasil? Você abriu agora? Foi recente? Foi... Não, ele foi aberto a... Vai fazer aniversário agora de três... Dois anos e meio, três anos. Você ficou um ano e meio em São Paulo? Um ano e meio em São Paulo. E como é que foi o entendimento de São Paulo? Não é uma cidade meio louca também? É muito louca. Foi ótimo em termos profissionais. Foi... Eu digo que foi a cereja no topo do bolo da minha área, da minha parte de carreira. A brilhantou o teu currículo. Sim. E foi muito... Eu aprendi muito em São Paulo. Era muito cobrada. E, principalmente, era cobrada porque eu era a única gerente mulher dentro do hotel e dentro dos hotéis do grupo Tivoli. Então, era muito cobrada, sim. Tá, mas dentro de hotel você dava o quê? De consultoria? Fazia toda a parte de treinamentos dentro do hotel, para todos os departamentos de A e B, de alimentos e bebidas. Toda a parte de A e B, treinamentos, era eu que fazia. O que que inclui em treinamento desse, por exemplo? Serviços de excelência. É o principal foco, assim, dentro de hotel, é serviço de excelência. Porque os hotéis passam pelo leading. E o leading é aquilo que mantém as cinco estrelas dos hotéis. Então, há um treinamento específico para manter as cinco estrelas do hotel. Não sou eu, dono de hotel, que digo quantas estrelas eu tenho? Não, 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 não. Você passa pela uma inspeção, leading, e essa inspeção é que faz você manter no três estrelas, quatro estrelas, cinco estrelas. Tá, mas uma estrela ou duas estrelas significa que o hotel é ruim? Não significa que ele é ruim, significa que ele não preenche todos os requisitos. Por exemplo, dá alguns exemplos de requisitos. Para ser um cinco estrelas tem que ter um bom serviço, um bom restaurante, tem que ter spa, tem que ter uma presidencial dentro do hotel. O que é um presidencial? É um quarto presidencial. Ah, uma suíte? Uma suíte presidencial, sim. Aquela que a gente só vê em filme? Aquela que é barata, aquela que é baratinha, que a gente vai toda semana. Eu nunca nem vi uma dessas. Ah, eu vi porque eu trabalhei. Você só via trabalhando, trabalhando, você via. Sim, só assim para ver. Então tem que dar um treinamento para toda a equipe, porque, para manter essas cinco estrelas dentro do hotel, porque se um inspetor lide passar, todo mundo tem que saber todos os pontos. Então, eles vão sem avisar? Vão sem avisar. Ah, chegam do nada ali. É surpresa, sim. Ah, é? É um cliente oculto. É um cliente oculto? Ele é como se fosse um cliente oculto. Ele não revela que é inspetor? Não, não revela, só revela no final. Que sacanagem, cara. É, só revela no final. E o que é mais difícil de treinar dentro do hotel? Manter padrão de... o mesmo padrão, assim, de qualidade, sabe? De entrega de serviço. Porque nós todos somos seres humanos. Há dias que não estamos tão bem, um dia estamos felizes, outro não. E manter sempre a mesma postura é um pouco difícil, assim. É verdade, né? Então, era isso que a gente tentava treinar mais, sabe? Você treina as pessoas para não saírem do sério com outras pessoas? Sim, sim. Como é que você faz um treinamento desse? Porque tem cliente que vai tirar do sério. Então, mas não... Tem que entender que o cliente nem sempre está no melhor dia dele. Nós estamos ali para dar um serviço no qual, quando você vai a um restaurante, você quer relaxar, você quer esquecer um pouco os seus problemas, você quer ter uma experiência. A ideia é que nós tentamos mudar a sua forma de estar. Se você chegar estressado, o que nós temos que fazer é que não te deixar mais estressado do que já está. Ou seja, a tua taça de vinho não pode demorar muito para chegar à mesa, porque senão você vai ficar mais estressado. Portanto, tem os times todos de serviço para ser rápido, prático, com bom serviço e de forma simpática, com bom sorriso no rosto, não é? Senão você vai ficar... Se você já está estressado no seu dia a dia, de muito trabalho, chega no restaurante, seu vinho atrasa, sua comida vem fria, eu lhe atendo com uma cara feia, tem tudo para correr mal, né? Mas, Lucela, tem uma linha muito tênue, por exemplo, o garçom, ele é um cara que tem um papel fundamental no serviço. Sim, fundamental. Entre ele ser cordial demais e entre ele ser fechado demais, né? Sim, sim. Ele tem que navegar... É um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio. E é difícil isso. É mais ou menos difícil, não é muito difícil. É só ele não se passar? É, tem que ser simpático. Se o cliente estiver estressado, também não pode entrar nessa energia de estresse, não é? Você tenta dar um tempo, tenta contornar a situação, tenta encontrar... Encontrar alguma forma de fazer o cliente se sentir bem, de sair feliz, não é? Porque essa é a ideia de um restaurante... O cliente nem sempre tem razão, então. Nem sempre tem razão, mas... É quase 100% nós damos sempre a razão ao cliente. Para não se incomodar? É para não se incomodar, é para contornar, porque eu não quero que um cliente saia insatisfeito do restaurante, certo? Não quero que ele saia falando, porque um cliente que fala bem é ótimo, um cliente que fala mal... E se destrói, né? E se destrói, qualquer lugar, assim. Então, a ideia é sempre com que ele saia satisfeito, que ele saia feliz. E você no Brasil está dando consultoria para bares e restaurantes também? Está fazendo isso? Comecei agora, né? Acabei de chegar, cheguei há pouco tempo, cheguei com mais ou menos 40 dias e comecei agora com alguns restaurantes, assim... Aqui na região? Aqui na região, sim. E você está vendo coisas que estão te deixando preocupadas? Sim. Em que sentido? Em sentido de produto, assim, as pessoas não sabem o que estão vendendo, tipo, o garçom não sabe o que está vendendo, ou seja, falta de informação. Ele não sabe o que tem na casa? Não sabe o que tem na casa. Você vai numa pergunta e aí começa a chamar várias pessoas, assim, e perguntam, tem tal coisa? Tem caipirinha de maracujá? Não sei. Vou perguntar para o outro e vou perguntar para o outro, sabe? Isso destrói o serviço, né? Destrói, porque você quer que uma pessoa seja prático, né? Praticidade. De simpatia. São pontos muito simples para agradar um cliente. Não há necessidade. Agora, o garçom tem que ter um bom conhecimento da casa, da carta, de tudo que tem, das possibilidades, se o restaurante é flexível ou não. Se você chega num restaurante e pede uma limonada, mas não tem na carta, se ele tem limão e tem água, ele tem que saber se dá para fazer ou não, posso fazer ou não. Ele tem que ser rápido, né? Você não precisa ir perguntar para mil pessoas para me dizer se é sim ou não. E o que mais me incomoda é a falta de conhecimento, assim, sabe? Que as pessoas não sabem que estão vendendo e às vezes vendem coisas que não é, assim. Eu fui num restaurante esses dias e eu pedi uma salada Caesar e estava escrito alface americana. E não era alface americana, era alface normal, assim, daquela que a gente faz em casa feijoada. E você reclamou? Eu disse, olha, está tudo bem para mim vir uma alface normal. Deus que eu saiba que vou comer uma alface normal. Vocês não podem... Você cria uma crocantezinha, né? É, cria crocante, cria americana. Que é uma gostosa. Que é o que combina com uma salada Caesar. Então, esses detalhes, assim, incomodam um pouco, sabe? Mas, vamos lá em Portugal, trabalhar com excelência não te deixou com o paladar muito apurado? Ah, eu como a chis salada, né? Como coxinha na rua, como pastel. Beleza, mas daí você não está procurando excelência nesses lugares. Sim, quero só ficar... Né, legal. Você quer comer salada, você vai no chis salada. Mas, salada de excelência em Criciúma, viu? Todos são excelentes em Criciúma. Todos são maravilhosos. Tem uns que são maravilhosos aqui, que ganham até de restaurante... De restaurante portugueses. De restaurante portugueses, não. De restaurante portugueses, não ganham. Não tem? Criciúma, você virou empresária no Brasil? Você veio para... Não, não gosto de falar a palavra empresária. É uma joia bacana. É um projeto. Vamos ver se dá certo. É um projeto. Vamos arriscar. Você veio o quê? Ajudar a empresa numa... A família numa empresa familiar? É, na verdade, o primeiro passo foi ajudar meus pais na fábrica de sorvete que nós temos. Onde é que é a fábrica? No Rio Maina. E quantos quilos de sorvete por mês vocês fazem? Ai, não sei, não. Como é que vai? Você reclamou do garçom que não sabia da informação. Informação, você não sabe da informação, só é empresa, poxa. Sim, não. Você está ainda dominando tudo? Estou ainda dominando tudo. Estou ainda fazendo passo a passo porque era uma empresa familiar e não tinha nada feito, assim, então tem que fazer tudo do zero. É mais difícil do que você chegar num restaurante, que você dá consultoria e fala o que você quer e todo mundo tem que te ouvir? Sim, é mais fácil. Você está falando com quem lá? Falando com a família, então com a família tem que ter um pouco mais de cuidado porque qualquer coisa... Tudo é briga, né? A gente cresce. Não, mas a minha família é bem calminha. Eles te respeitam como profissional? Respeitam, mas eu acho que eles não têm noção daquilo que eu faço. Do tamanho de tudo que você faz? É, não sabe. Não tem tamanho, acho que eles não têm noção, tipo, o que eu faço profissionalmente. Para eles eu sempre trabalhei em restaurante e ponto, assim. E deu, né? Não sabe que pode, sabe, entrar também na fábrica e trabalhar, porque é gastronomia também, sorvete. Mas agora que eu estou começando a fazer fichas técnicas, tudo certinho, food cost. Tudo direitinho. Tudo direitinho. O que é o food cost? Food cost é o cálculo para a gente saber o custo do produto, para saber o que a gente pode lucrar em cima. O pessoal não tem noção? Não. Nenhuma? Não, nenhuma. O pessoal não sabe nem quanto é que ganha, né? Então, o que acontece é que a maior parte das pessoas fazem muito cálculos de cabeça. Ah, mais ou menos dá nove reais. Ah, vamos colocar mais dois reais em cima. Então, não sabe que se calcular bem não dá. Não dá dois. Não dá isso tudo. Às vezes pode dar muito menos. Ou muito mais. Ou muito mais, assim. Então, é importante fazer as tabelas todas. O importante é você deixar o seu Instagram para as pessoas te acharem aqui no Brasil. Sim. Qual é? Manda lá, na câmera do bem. É, Juscelia Horácio. Juscelia, fácil assim? Fácil, bem fácil. Construtora de bares e restaurantes? É, está lá, Juscelia Horácio. Juscelia, que prazer em receber. Obrigada. É um prazer falar com você. Obrigada. É, na sua empreitada. Sim. Na familiar. Familiar. Que é na de bares e restaurantes, eu sei que já é um sucesso. É, essa vai andar mais rápido, assim. Mas na família vai também andar rápido. Um combate ao seguinte. Ainda bem, chegou o verão agora. Um combate ao seguinte. Depois do verão, você vem aqui com a família e você vai me contar essa história de transformações. O que você acha? Boa, boa. Vamos trazer eles aqui? Boa ideia, sim. E aí você me diz realmente o que aconteceu e o que você mudou na empresa? Digo sim. Que prazer em te receber. Estou já mudando algumas coisinhas. Obrigado, Juscelia. Obrigada, mano. A você que está comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa. Serviço de excelência ou não, tendo sempre razão como cliente ou não, somos todos humanos. Oferecimento, Giasse Construtora. Pra você, o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Música Música